Olá pessoas, tudo certo com vocês? Hoje eu vou resolver isso aqui Vou fazer as portinhas aqui que vão tampar o nosso lixo Aqui era uma casinha de gás, depois virou uma casinha de lixo Eu não sei exatamente qual era a funcionalidade dela Porque ela tem lixeiras e tem um cano de gás aqui Como as vezes o lixo fica aqui, daí fica meio aparente, fica meio feio Eu vou fazer umas portinhas pra colocar aqui e deixar isso aqui mais bonito Aqui já estão as portas, eu comprei já cortado, já no tamanho que eu preciso pra colocar ali E essa madeira aqui é um compensado naval com acabamento de eucalipto Essas peças cortadas aqui, mais a sobra da chapa inteira de compensado naval Saiu R$219,00 e pra galera de Curitiba eu comprei no Compensados Amizade Foi super rápido, por isso que eu estou indicando aqui Eu comprei pelo WhatsApp e três horas depois as peças já estavam aqui na minha casa Provavelmente já tinha algum tipo de portinha aqui antes Porque tem essas marcas de dobradiça, né? Eu vou fixar a dobradiça antes, encaixar as portas, ver se elas estão tudo certinho E daí depois eu dou o meu toque Porque a gente não ia só fazer um negócio aqui, só colocar a porta e acabou, né? Tem que ter um detalhezinho Agora tá com as quatro dobradiças no canto E eu vou colocar a portinha Só que essa portinha trabalha pra duas pessoas, né? Pra uma poder segurar e a outra pra poder furar Eu vou segurar as portinhas, vou pedir pra minha melhor ajudante vir aqui e furar pra mim Tô com medo de avançar com o job aqui e depois isso daqui não encaixar direito Então eu já vou encaixar as portinhas, vou aproveitar que a Luana tá aqui E pra ver se vai encaixar tudo certinho e você vai precisar de algum ajuste Quase dá pra você entrar aqui de pé, ó, aqui embaixo Tá fazendo uma casa pra mim Agora é o momento da verdade, o momento que a gente ri ou o momento que a gente chora Dá pra rir, né? Ó, na medida do possível ficou boa O problema aqui foi isso aqui, ó Essa parte aqui, que é a parte do caixilho, tá um pouco fora do esquadro E eu não consigo subir essa parte aqui, porque aqui já tá bem encostadinho Galera, acho que a gente vai aceitar esse defeitinho aqui, essa parte aqui de cima O que eu poderia fazer era tentar abaixar um pouco aqui, cortar um pouco aqui Só que daí corre o risco de ir entortando cada vez mais e ficando cada vez pior Mas, ficou ótimo É a primeira vez que a gente tenta encaixar um negócio assim E a maior parte deu boa Agora eu vou dar uma personalizada nessa portinha Pra ela não ficar só uma portinha sem graça, né? Eu vou fazer um corte redondo aqui Pra ficar tipo aquelas portinhas de bar, sabe? Aquelas portinhas que tem um vidrinho redondo bem no meio Então, vai ser mais ou menos isso que vai ter aqui E vou fazer também um buraco aqui, pra gente poder colocar o dedo e abrir as portas depois Testando aqui, mais ou menos, o tamanho do buraco, que ficaria interessante Então, a gente pegou um prato É a mesma distância aqui, a mesma distância aqui, a mesma distância aqui, né? Aham Eu vou riscar aqui, só pra gente ver como ficaria Aqui já tá torto, né? Ah não, só pra gente ter uma ideia do tamanho do puro Porque com o prato ali, a gente não consegue ver muito Você entendeu, né? A mesma distância que você coloca aqui, você coloca aqui Entendi Essa mulher exigente Então, a primeira coisa eu vou medir bem aqui no meio Pra colocar os puxadores Essa tábua aqui, ela tem 1,42 Então, vai ser 71 centímetros Bem aqui, eu vou fazer um furo redondo Pra gente poder colocar o dedo e abrir essa portinha Aí, pra fazer esse corte redondo aqui com a tupia Eu vou fazer da seguinte forma Eu vou medir bem a metade aqui, ó 27,567 Daqui pra cá, eu vou colocar a mesma medida Aqui, aqui e aqui Então, eu vou fazer um furinho aqui pra poder encaixar a tupia Independente do tamanho do meu corte, ele vai tá bem certinho, bem centralizado, bem no meio da peça Agora, pra fazer esse corte redondo, eu vou usar a minha tupia com guia pra cortes redondos Mas você pode pegar, marcar bem certinho no meio ali, cortar com a tico-tico também Vai funcionar de boas Aqui, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o corte principal com a tupia pra ficar bem redondinho E depois eu vou cortar o resto da madeira com a tico-tico e lixar o resto ali Tá tomando forma, tá ficando bonito Agora, na parte de trás aqui, eu vou colocar uma ripinha embaixo e uma ripinha em cima Que é essa ripinha que vai prender o vidro, né? Vai ter um vidrinho aqui pra não ficar dando pra ver o que tem lá dentro E eu vou usar um pedacinho de madeira, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um corte aqui, tipo em L O vidro vai entrar bem nesse entalhe que eu vou fazer aqui Então eu vou cortar na serra ali E depois eu só parafuso aqui e já posso colocá-la no lugar Depois o que vai acontecer? Eu vou pegar um vidro quadrado e vou encaixar ele aqui atrás e ele vai ficar bem paradinho O que você tá fazendo aqui, Emi? Eu tô Vai, Emi Vai, Emi Vai, Emi Vai, Filho, vai Vai, Filho, vai ficar os dois aí, ó Pronto, pai, pronto Eles vão ficar aí agora Vai Você tá fazendo terror com os cachorros? A Emi nem liga, ó, pra ela, a casa dela pode ser ali mesmo Boa Então agora falta lixar e passar o verniz nessas portinhas Eu comprei um verniz desses pra barco, assim, né Um verniz que aguenta bastante sol, bastante chuva Porque isso aqui vai tomar bastante sol, bastante chuva Só que ele ainda não chegou, então vou ter que passar esse verniz depois Você provavelmente tá assistindo esse vídeo na terça-feira Que foi quando eu postei ele, então acho que quinta-feira já deve ter chegado o verniz E daí eu mostro mais informações nos shorts aqui no YouTube mesmo na quinta-feira Então se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos O próximo vídeo aqui do canal vai ser fazendo as cadeiras do jardim Foi assim que ficou as portinhas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo meio simples, né Mas que fez total diferença aqui nessa casinha de lixo Obrigado aos membros que sempre apoiam a gente aqui Um beijo, até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau